Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar o game Death's Door, recém-lançado. Vou jogar a versão da Steam. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição. Se você quiser virar Prime para ajudar o canal lá na Twitch, você tem todos os benefícios do Amazon Prime. E pode dar uma inscrição de graça num canal que você goste, no caso, o meu. Sem mais delongas, vamos lá testar esse jogo aqui, porque a galera está falando muito bem dele. Foi um jogo que a gente viu na E3 e pelo menos eu fiquei bem curioso em dar uma olhada. Vamos lá. Próxima parada, sede do comitê dos ceifadores. Sheila, motorista do ônibus. Bom, pressione L para se movimentar. Porra, já matei o corvo, mano. Bom, estou jogando o controle do Xbox. O A rola. O X bate. Caraca. Segurando o L2 e o B. Ele atira a flecha. Cara. É, ele não pula, né? Olha a arte desse jogo, né? Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Parece que o telefone não está conectado a nada. Bonito, né? Coloca aí nos comentários aí, se você já jogou, o que você está achando desse game. Bilheteria fechada. Sai para consertar um encanamento quebrado. Volto em três ou quatro anos. A gerência. Servidor público, né? Chico. Chefe de segurança. Sim, tudo em ordem. Pode passar, meu chato. Câmara das portas. Sede do comitê de ceifadores. Olha a música do jogo, cara. Deixa eu ficar caladinho aí para vocês curtirem. Texo ceifador. É melhor você ir nessa. Não vai querer se atrasar, não é? Assiso assistente. Ora, ora, ora. Olha só quem apareceu para trabalhar. Nada de ajuda para você. Porque, como dizem, quem cedo madruga. Enfim. Bem, esse é o dia de sorte. Eu tenho uma alma para você ceifar. Não é qualquer alma. É uma alma gigante. Imagina a comissão de uma alma dessas. Espero que não tenha esquecido do seu treinamento. Muita atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga tirar uma folga. Mas lembre-se. A porta vai continuar aberta até você retornar com sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então, seja breve. Seifar almas para controlar as portas, só para podermos ceifar mais almas. E o ciclo se repete. Eternamente. Como uma engrenagem em uma máquina, não é? Enfim. Vá indo nessa e tome o cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme. E eu não tenho tempo para isso. Bom. Esse jogo me lembrou... Primeiro, o tema meio... Sombrio, assim. Embora esse jogo que eu vou falar tenha bastante zoeira, né? O Grim Fandango. Pelo tema, assim. Mas deve ter alguns outros jogos. E o estilo dele me lembrou bastante o Figment. Foi um jogo que a gente não zerou. Que era bastante interessante também. Mas esse aqui parece que tem uma pegada de... Meio... Titan Souls, né? Meio Dark Souls também. Essa rolada aqui é Dark Souls, né? Rolamento do Dark Souls. Vamos lá. Puxa vida, eu adoro digitar. Nunca me canso. Vou falar com o chefão aqui. Darwin, guardião do repositório. Tá dormindo. É claro. Então a gente é um ceifador de vidas. Né? Esse é o nosso... Trabalho. E a gente vai... Vamos ver aqui. Esse aqui. Você encontrou um guarda-chuvas descartado. Item perfeito para manter suas pernas secas quando chover. Você pode equipá-lo no melô de armas. Qual o melô de armas? É um gigante. Fragmento de cristal. Junte quatro fragmentos para encher sua alma de vigor. E aumentar sua vitalidade. Junte quatro fragmentos para aumentar sua alma de poder. E aumentar sua capacidade mágica. Guarda-chuva provavelmente não seria muito útil em combate. Mas com certeza para manter suas pernas secas. Se o tempo estiver ruim. Bom. O jogo está rodando aqui em 144 retios. Né? Em 3440p. Não sei se é um jogo pesado, né? Mas se ele estiver muito pesado no seu computador. Compre um PC Gamer de verdade na Terabyte Shop. Links na descrição. Vamo lá. Use o link do canal. Porra. Arvoreza dos Espíritos. Localização da Alma Designada. Pressione A para pular ao rolar. Ah, o bichinho ficou com medo. Pressione A para... Pressione X para cortar. Ah, tá. Para mim a gente ia matado o bicho. Não matou não. Para mim a gente ia ceifado a alma dele. Ah, tá. Vou ter que subir aqui e dar um tiro ali. Não. Acabou aqui. Ué, mas... Eu não vi ali o que escreveu. Dei mole. Hum... Poder, né? É, eu tenho que bater nesses negocinho aqui para ter o poder. Para poder soltar a flecha. Será que o tempo influencia mesmo? Cara, eu gostei muito disso aqui. Todos os jogos desse estilo deviam ter isso aqui. Você pode... Um jogo que eu... Tenho até interesse em jogar é o Hades, né? Você dá para ver que é o mesmo lance do Dark Souls, né? Você vai achando... É atalhos aqui. Vamos lá, primeira alma. Espírito demoníaco da floresta. Ele não corre, né? Estou tentando correr aqui e ele não corre. Não tenho mais. É, essa aqui ele bate forte, né? É, essa aqui ele não corre. É, eu posso sair... Eu não sei se eu encostar neles e eu tomo dano, né? Ai, cara! Cara... A jogabilidade é... Muito boa. Totalmente responsiva, cara. Meu Deus. É, depois eu vou testar aqui se eu tomo dano. Não. Mano Ué, não entendi, ele deu uma porrada na gente ... ... ... ... ... Cemitério perdido, região proibida ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Aquele santuário, né, que a gente fica no... Bem-vindo ao repositório de almas. Gostaria de expandir suas habilidades de combate? Ah, tá. Vamos lá. Habilidade do ceifador em empunhar armas corpo a corpo. Capacidade do ceifador de atacar com rapidez e precisão. Rapidez e graciosidade do desenvolvimento do ceifador. Caralho, o game do Henrique Dourado ceifador, mano. Você perdeu sua alma designada? Aí complicou, meu chapa. Nos últimos anos tem sido muito tranquilo. São os avanços na medicina ou coisa assim, imagina. É o maior tédio. Precisamos de uma nova peste, senão vou a falência. Doideira, né? Bom. Vamos voltar lá. Tem mais coisas ali embaixo. Mas eu acho que eu não consegui ir lá ainda. Olha a música, cara. Aí você vê, né? Precisa de muito pra fazer um jogo interessante? Né? Um jogo que embora pareça bobinho... Provavelmente vai ter um... Tema interessante com esse nosso de morte. De ceifar a alma. Acredito que esse jogo aqui vai surpreender também. Positivamente em relação à história. Espero que ele não seja procedural, né? Também. Cara, muito maneiro. Olha como é que é bem feito. Né? Imagina que os combates com os chefes sejam difíceis, né? Porque... É igual o Dark Souls, né, cara? Não tomei ele. Plante a semente. Aí eu encho meu sangue. É, eu tô com medo de encostar nos bichos e tomar dano. Mas eu acho que não. Sai batendo mesmo e... Isso. Gumi. É, aquele bicho Não devia ser o inimigo, né É, não sei, não sei Porque é outra porta, né A gente abriu outra porta Então acho que era o inimigo mesmo Só pra mostrar, né Olha que maneiro Ah, aqui eu voltei, né Voltei não, abri Acho que eu abri ali Eu vim por aqui Que isso, cara Eu tô acostumado a rolar no bola, eu acho Eu não lembro Talvez Talvez trocar os comandos aqui Igual Tentar botar igual o Dark Souls, né Seja melhor É, provavelmente vai ter Parte do jogo que vão ser Que vão ser Difíceis mesmo, né Ele faz um jogo no estilo Hum Né, ninguém faz um jogo no estilo Dark Souls Assim vai ser fácil Deve ser difícil pra caralho Epitáfio ou coveiro Ah, um ceifador Meu tempo neste mundo acabou Uai, man Olha essa música, cara Ah, aqui a música muda, né É, eu vou ter que ver aqui Pra onde a gente tem que ir Galera Ó Sinceramente o jogo Se eu Se eu bater nele Ele quer morrer Infelizmente ainda vivo Perdão Quem sabe se você tentar me acertar Com um ataque mais forte Ok Ainda estou aqui Continuo vivendo E se você tentar pegar um impulso Vamos lá Olha com a Espada Desculpe Não é sua culpa Acontece com qualquer um Acho que carrega o fardo da vida infinita Não consigo explicar Já passei incontáveis anos Buscando uma resposta Meu nome é Epitáfio Eu guardo os túmulos dessa montanha sagrada Ah Se você achar que ganhou mais força Venha tentar me matar de novo Tá bom, cara Aqui já é um guardião da porta Defensor da ordem E da guardia das almas perdidas Bom Vamos continuar mais um pouquinho aqui Mas Vamos encerrar o vídeo Para o vídeo não ficar muito grande Galera Eu vou continuar a série do jogo Lá na Twitch É Não sei o horário que eu vou jogar Porque provavelmente esse jogo aqui Não vai atrair muita gente É um jogo que eu quero zerar Então talvez eu jogue ele À tarde Lá na Twitch eu não tenho muito horário Geralmente as lives são à noite Mas O meu horário não é muito certo lá Se você quiser ver Acompanhe o canal Quando eu for jogar Eu vou divulgar nas minhas redes sociais Então se você me segue aí no Instagram No Twitter e tal Mas é claro que eu recomendo Que você jogue Compre o jogo Joga Eu não sei quanto ele está custando Eu comprei esse jogo Na Steam Argentina Mas acredito que ele deve estar Na Microsoft Eu vi na Microsoft Store Estava R$75 Não sei quanto está no Playstation Deve estar R$350 No PC Para mim Eles que saiam por R$50 Alguma coisa assim Pessoal Vou ficando por aqui Parabéns aí Os desenvolvedores Do jogo Me parece bem interessante Bem promissor E Cara Um dos índices aí Mais Bem acabados Que eu vi Nos últimos tempos Um grande abraço a todos Vira Prime lá na Twitch É nóis Tamo junto E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau